Enquanto Nova Iorque se prepara para os 50 anos dos protestos de Stonewall, um grupo de membros da comunidade LGBTQ realizou uma manifestação esportiva nesta quarta-feira. Os ativistas realizaram uma corrida às margens do Rio Hudson, na capital nova-iorquina. O candidato democrata à presidência americana em 2020, Beto O'Rourke, se juntou aos corredores e condenou atos de intolerância contra a comunidade gay. É importante que, no meio de uma administração que se distingue pela intolerância e um aumento dos crimes de ódio nos últimos três anos, chamemos a atenção para a luta heróica que Nova Iorque representou para este país e tomemos uma atitude. Na semana passada, o chefe da polícia de Nova Iorque, James O'Neill, pediu desculpas pela repressão contra a comunidade homossexual durante os protestos de Stonewall em junho de 1969. Na época, membros da comunidade gay se manifestaram contra uma batida policial no bar Stonewall Inn, do bairro de Greenwich Village.